Olá amigos profissionais da comunicação de todo o Brasil, aqui a Dilson Júnior falando com vocês a Dilson Júnior comunicador aqui da cidade de Itajubá, no sul de Minas Gerais coladinho aqui na Serra da Mantiqueira, a gente quer mandar pra vocês um grande abraço pra todo o Brasil, pra todos os comunicadores eu venho assistindo alguns vídeos em que meu amigo Carlos Dias repudia a atitude de um, não sei se eu posso chamar de profissional da comunicação se eu posso chamar de profissional do jornalismo se ele fez ou não a pesquisa que ele diz ter feito no vídeo mas eu venho falar em nome do Carlos Dias, em nome de todos os comunicadores em nome da arte em geral no Brasil que estamos sentindo ofendido com a atitude do Rafael Spaca não vou chamá-lo de profissional da comunicação porque não merece esse meu respeito uma vez que usa o nome de uma pessoa que não está mais entre nós que já descansa em paz, descansa em sete lagoas aqui no estado de Minas Gerais ele usa o nome de Zacarias, o eterno trapalhão para tentar subir aí alguns degraus de sua carreira Rafael, não faça isso faça uma entrevista e faça uma pesquisa com quem realmente sabe o que está falando entreviste Carlos Dias entrevista Carlos Dias, o fã número zero dos trapalhões eu conheci amigo nosso pessoal, amigo da comunicação ele que faz perpetuar aí o nome de tão grandes heróis que o nosso Brasil já teve como Beto Carreiro, Dedé Santana, Mussum, Zacarias não tem hoje grande amizade com o Didi o Renato Aragão, chamado de Didi porque se eternizou como Didi vai ser sempre o nosso Didi mas não tem muita amizade com o Renato Aragão pelo desfeito também que o Renato já fez em não ter ido visitar lá o túmulo onde descansa Zacarias então não queira subir o degrau de sua vida em cima de quem já descansa faça uma pesquisa competente vá atrás de pessoas que sabem a informação eu já fui esse cara aqui, Edone, da dupla sertaneja Edone Natan lutamos por 20 anos para fazer sucesso como compositor, como cantor recebemos muitos prêmios na música sertaneja mas não pisamos em ninguém não fizemos fama com o nome de ninguém então senhor Rafael Rafael Espaca faça a coisa que deve ser feita com profissionalismo eu não vou te chamar de profissional, não vou te respeitar como profissional porque você vem sendo um moleque moleque que faz essas travessuras principalmente com o nome dos outros e se você não tem competência para ser jornalista não tem competência para fazer pesquisa pesquisa profissional para levar o nome de quem já descansa não faça fique em casa faça o que você tiver de fazer de cagada no banheiro da sua casa não use o nome dos outros fica aqui a minha dica fica aqui o meu repúdio e se você quer se retratar dessa cagada que você fez com o nome do Zacariz o nosso eterno trapalhão entreviste Carlos Dias procure Carlos Dias ele tem tudo tudo o material que você precisa para uma boa pesquisa em nome dos trapalhões fica aqui o meu repúdio e de todos da comunicação que estão aí se sentindo ofendido com essa sua brincadeira de menino faça o que é para fazer mas faça certo faça profissional não use o nome de quem não está aqui para se defender grande abraço Carlos Dias grande abraço a sua família grande abraço a todos os comunicadores aí que estão se sentindo ofendidos com essa brincadeira do não vou dizer profissional porque não é Rafael Espaca fica aqui o meu repúdio eu aprendi menino amém